Carne moída, whey protein e creatina. Sabe o que essas três coisas têm em comum? São estratégias na terapia nutricional de idosos que precisam aumentar a massa muscular. A doença do idoso que tem pouca massa muscular e de qualidade ruim é a sarcoperia. E a gente vai falar hoje, então, de como estimular esse aumento da massa muscular. E a gente vai falar isso através dessa diretriz aqui, ó, de 2019, da Braspen, a Sociedade Brasileira de Nutrição Enteral e Parenteral. E essa diretriz foi capitaneada pelo nutrólogo Tiago Gonçalves. O que essa diretriz fala? Que não adianta a gente olhar só para a alimentação, ou só para o exercício, ou só para a suplementação. Essas três estratégias têm que andar de mãos dadas. E, se possível, uma depender da outra. Quando a gente vai, então, falar sobre a parte de suplementação e alimentação, os conceitos têm que ficar claros. Qual é a diferença que a gente tem de um idoso para um adulto jovem? É que o idoso tem mais dificuldade de absorção da proteína. Da mesma forma como a pele fica mais velha, o cabelo fica mais branco, o estômago e o intestino também envelhecem. O conceito se chama resistência anabólica. O idoso come a mesma coisa, mas absorve menos proteína, porque o estômago dele está menos ácido. E, ao absorver menos proteína, ele vai entregar menos proteína para o músculo produzir a massa muscular. Então, quais são as estratégias para melhorar essa absorção? A primeira delas é a carne moída. Quando você pica a proteína da carne, a absorção fica melhor do que quando você come um bife. Isso é uma estratégia que pode ser muito útil. A segunda estratégia é melhorar a qualidade da proteína. Então, o whey protein tem uma melhor absorção do que uma carne vermelha, por exemplo. Ele é a proteína encontrada na natureza que tem essa melhor absorção. E quando a gente vai falar em creatina, aí serve para associar a alimentação com exercício. Porque a creatina é um suplemento ergogênico. O que significa isso? Pequenas quantidades de creatina ajudam com que o paciente aumente a força. E, ao aumentar a força, fazendo exercício de resistência, ele vai ter ainda mais estímulo anabólico. E aí, a alimentação com carne moída ou a suplementação com whey protein vão ter mais efeito. Gostou? A gente vai falar bastante sobre suplementação, alimentação e essa relação com o exercício aqui na coluna. Quer saber mais? Manda pergunta para a gente. Pode ir no nosso canal do YouTube, Dr. Jarelli. O importante é que a gente tenha informação de qualidade e juntos a gente possa avançar. Manda pergunta para a gente.